Confeccionar a sua própria roupa agora ficou muito mais fácil com o corte de ouro. Olha, agora você tem um ateliê na sua casa. Com esse método você leva 280 modelos de roupas femininas, masculinas, infantis, calça, blusa, vestido de festa e tudo mais. O que você faz? Você tira uma folhinha, coloca aqui, você vai tirar apenas a medida do busto e do quadril. Encontrou a medida do busto aqui, encaixa o alfinete e vai seguindo as linhas, vai marcando com a fita. Faz o pontinho, liga cada pontinho, como a Márcia está fazendo, e o seu molde fica pronto. Só colocar no tecido, cortar e costurar e fica com uma roupa que já está pronta aqui. O que vem no kit, Márcia? 280 modelos, o DVD, o guia explicativo e o kit de ferramentas. E o cliente UpTour tem presente? Tem presente essa régua de alfaiate no valor de 40 reais. Que vai de presente para você. Quanto custa? 280, 10 vezes de 28. E dá para parcelar em 10 vezes. A nota telefônica Márcia vai passar. 3557-3885-costure.com.br Esse é o Corte de Ouro. Conhece que você vai gostar.